A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nem tudo que as formigas fazem é apreciado pelos jardineiros. Um dos mais temidos tipos que surgem no jardim é a formiga corta-folhas. Sua tarefa é repicar as folhagens que você gostaria de ver inteiras no seu jardim e as carregar para as suas colônias. A CIDADE NO BRASIL Quase não se pode poupá-las por esse trabalho, porque apenas fazem o mesmo que os jardineiros. Constroem seus próprios jardins, só que abaixo da superfície. Elas arrastam os pedaços de folha para a sua colônia e as depositam em câmaras que são jardins especiais para cultivo de fungos. Elas não comem essas folhas. Elas usam essas folhas como base onde crescerão fungos, porque o que elas comem são os fungos. E para fazer grandes jardins, precisam de muitas folhas. Embora você possa lamentar a perda da folhagem do jardim, nada prende mais sua atenção do que ver uma fileira de formigas. Cada uma desfilando pelo jardim com o seu guarda-sol. Parecem senhoras num passeio ao ar livre. De muitas formas as formigas se parecem conosco. Elas são fazendeiras, cultivam jardins de fungos. Também são fazendeiras no sentido de que às vezes também criam gado. E claro, seu gado são os pulgões. O que elas querem é um líquido doce que goteja das costas dos pulgões. Usando as antenas, elas socam as costas do pulgão e este é o sinal para que ele libere o líquido doce, o que lembra a ordenha de vaca. Há uma lista enorme de predadores que se alimentam de pulgões. Eles têm um corpo macio e suculento. São ricos em nutrientes. E como os pulgões podem se defender? Eles não têm mandíbulas fortes, nem ferrões, nada. A vantagem sob o ponto de vista dos pulgões é que as formigas os defendem. O outro lado da moeda é que em pouco tempo pode-se ter uma grande infestação de pulgões. As formigas vão afastar esses predadores ou até matá-los. Criando, assim, um problema mais desastroso. Um dos predadores de pulgões mais conhecidos é a joaninha. Elas são, de fato, excelentes predadores. Têm estrutura de um tanque. Implacáveis consumidoras. Mas as formigas são persistentes ao proteger os pulgões e formam um grupo numeroso para proteger seu rebanho. e formigas são persistentes ao proteger seu rebanho. E como os pulgões estão p Obrigado.